Bom galera, seguinte, vou fazer esse vídeo aqui rapidão que é pra dar um recado que hoje, sexta-feira, às 10 horas da noite, eu estarei fazendo um hangout no meu canal pra responder aquelas questões que ficaram a respeito do vídeo do concílio de classes conciliação de classes, beleza? Então, hoje à noite aí, eu vou fazer primeiro as minhas respostas aos questionamentos e depois, caso alguém discorde, quiser entrar no hangout, eu vou abrir aí pra galera poder entrar beleza? E é isso aí, valeu!